Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Pedalo Eu sou Gilmar Pereira E nesse vídeo aqui hoje eu vou te falar um pouquinho sobre a suspensão DNM Da AliExpress Você que está na dúvida se vale a pena ou não vale a pena escolher esse tipo de suspensão E eu vou te contar Enquanto isso eu estou aqui na Go Bike No circuito Badalá de Salvador É o circuito, para quem não conhece Salvador É o circuito do Carnaval Barro Andino O bairro é Andino, onde fica a Go Bike Uma loja super bacana E minha bicicleta já está lá dentro fazendo SAG A calibração da suspensão E eu vou te contar como é esse tipo de serviço E se vale a pena ou não investir seu dinheiro em uma suspensão DNM Vamos lá, está interessado no vídeo? Vamos para o vídeo Olha como é bacana o espaço da Go Bike E aqui está Bom dia Ela é massa Agora eu estou com o Pablo O homem aqui é certificado pela Shimano Service Center Formado aí pela Park Tour É, serviço de primeira Pablo, conta para mim o que você está fazendo aí nessa suspensão aí Fazendo aqui SAG de acordo com o teu peso Ajustar aqui o retorno Da suspensão Para dar um melhor conforto de acordo com a tua característica E olha que eu sou pesado É um arroba Uns três arroba aqui 108 quilos aí para ajustar essa suspensão Essa é a bomba Para quem não conhece, é a bomba que calibra a suspensão Isso Ela marca aí a... Ela vem até 300 300 libras? 300 PS 400 PS Que legal Então galerinha, sem enrolação A dica aqui para essa suspensão É o modelo DNM AO38RC Um choque que vem com trava de suspensão Você consegue travar ela lá no guidão E eu vou dizer para vocês Se vale a pena você comprar Se você está pensando em comprar A resposta é não E também sim Porque sim Sim, para quem vai fazer o uso Do motobike recreativo Aquele pedal de estradão Sem usar em muito trecho técnico Sem muita subida Sem rock garden Ela vai dar conta direitinho O uso recreativo do motobike Se você pensa em fazer algumas provas Não de um uso profissional Mas vai participar de algumas provas Gosta de fazer trilha Um pouco mais técnico Gosta de descer Rock garden Terreno bastante regular Bastante técnico Descidas técnicas Essa não é uma suspensão indicada Galera Pronto aí galera Esse modelo Da DNM 38 RC Ela está calibrada Para o meu peso Eu que peso 108 kg Está em 200 PSI O máximo que ela suporta É 275 PSI Então assim Por que eu não indico Essa suspensão Para uso geral Porque galera É como se você fosse Comprar uma bicicleta De entrada Lembra da sua primeira bicicleta Que você comprou Para pedalar E logo dias depois Você queria trocar Por uma melhor Pronto É a mesma situação Desse choque Mas levando em consideração Aquele custo Entre 480 a 530 Eu acho que vale a pena Para você que vai fazer Um uso recreativo Vai usar em estradão Vai fazer trilhas mais leves Não muito técnicas Não vai enfrentar Grandes descisas De rock garden Ou Está pedalando em pedreira Onde tem área muito de pedra Tem muito terreno irregular Ela vai dar conta Assim Dá conta Mas para você Que já quer uma coisa Mais robusta Eu já indico Usar uma Rockshox Rockshox Monark Ou uma DT Suiz Essa DNM Galera É 165mm Por 38mm Que é o recomendado Pelo fabricante Aqui Aqui é 22mm Esse espaçamento Aqui As buchas Aqui é 22mm No link Ela que tem Trava remota O acionamento Da trava ali É um Ela aciona As duas As duas suspensões De vez É um modelo Da Rockshox Aciona Essa suspensão Que eu gosto muito No próximo vídeo Eu vou falar um pouquinho Dela para vocês Mastershox Essa sim está aprovada E essa aqui Para você Como eu disse Que é uma coisa Muito barata Não quer investir muito Está iniciando Se projetar De uma fuga Pode se jogar Nela Lá em frente Mas Sabendo que Com pouco tempo Futuramente Você já vai Pensar em trocar Que é o meu caso Vou usar bastante Tem muitos relatos Que ela sai aqui As buchas Os retentores E buchas Que são usados Nessa suspensão Não é de qualidade Então Tem muitos relatos Que ela começa a sair Inclusive Vídeos Aí no Youtube Que sai com facilidade Perca de No meu caso Eu percebi Que ela perde Perde pressão Com pouco tempo De uso Então assim Eu indico Para uns E não Indicado Para outros Então Pensa direitinho No seu projeto Se vale a pena Nessas 500 reais Ou se pegar logo Próximo ali 2 mil reais Investir em uma suspensão Que você vai ficar Para a vida toda Tá respondido galera Vídeo rapidão Para tirar essa dúvida De todo mundo aí Tá ok